E aí pessoal, voltamos aqui Vamos aqui dando save Na nossa continuação suprema E estou com medo de jogar aqui Que estou continuando aqui Gravando com todo mundo acordado Até que não foi tão ruim a experiência Não Deu pra gravar de boas Só tem que me acostumar Então, nós tínhamos matado o Hayato O Hayato versão maligna Estava muito putístico por aqui A gente está na operação Limpa leilão, né? Tem que matar as quebranoses Eita, meu Deus Isso é algo muito maléfico Deixa eu ver se ficou bom O posicionamento parece que está bom, né? Cabe de esquecer o nome desse personagem, merda Ele era humano também Ele fazia parte da CCG E aí ele foi pego Pra servir de experiência, né? E aí Virou um protótipo de coruja Olha só Gu de um olho Sabe, hein? Canic muito maléfico A gente tinha vindo aqui no leilão Pra investigar altos guz maléficos Que estavam traficando humanos, né? E aí Acabamos Acabamos presos aqui Nessa malignidade Vai ser tenso de jogar assim Porque eu estou carregando o controle Então com o fio aqui, né? Coruja maligna Ai, meu Deus Caralho Vai se fuder Já começam apanhando assim Ai, não Jogo de prostituta Aqui é um palco Onde ficava o leilão, né? Ficava ali os ghouls E os humanos Iam aparecendo ali no palco A Mutsuki Tava sendo servida de De leilão também Muito maligna Coitada Sofreu Dá pra descer não, Leza? Subir não? E como ela é um Era um ghoul Eles tavam achando Que ela era um ghoul De um olho só, né? Ela tava valendo muito Muita grana Porque é muito raro Um ghoul de um olho, né? Especial Morri Caí de orelha na mão Filha de prostituta Quem me concentra Porque senão Se der Mesmo que eu continue a acabar Eu me lasco Me sofro O bom de gravar assim É com todo mundo acordado É que não tem que esperar Até de madrugada Ficou com bug Não tem que esperar Até de madrugada E É bom que o meu ânimo Fica melhor pra gravar agora, né? Esse personagem Tá muito bugado Vai se lascar Que filho de uma desgraçada Não consegue subir aqui não, arrumado? Vem cá Que noob Muito noob Ai Especial não, maldito Vem cá que eu te quebro os pés Não gosto desse cânico aqui Quando ele fica investigador Esse comando fica escroto Cala a boca Maldito desgraçado Ai acabou minha estamina Caralho Caiu de nuca Filha da puta Ai não vou morrer O cara aqui está em choque Ele gritando Gemene Vamos ver se eu acho Algum sangue por aí, né? Especial, porra Tem um monte de itens Explosivo Me tranca, mas não tem itens Não tem Sangue Vai tomar no cu Morrer Nessa bucetinha Sai daí, ô Porra Câmera de bicha Tem um monte de câmera Trancada Que você tranca assim, ó Sabe? Fim de jogo Ai que buceta Caralho Inferno Satanás Começa a se lixar Desde o começo Ainda bem que eu vou tudo aqui, né? Menos mal Achei que eu vou Tava capítulo todo Inteiro O meu especial Não tava enchendo de GP1 Que merda Que merda Que caralho Caralho Onde eu tô, porra? Entrei na parede Do sinto dos infernos Olha aqui, satanás Ah não, meus Jesus Do céu Socorro Esse cânico aqui É uma bosta Esses capeta Me massacrando Me sai de mim Caralho Que porra Caralho Me quebrou Me quebrou os pescoços Nunca tinha visto esse especial Essa pele Morri Tá vendo como esse jogo é? E olha Que é o começo do jogo, hein? É só o começo Essa aqui Essa Vagabundíssima Desculpa pessoal Que a luzinha do controle Fica aparecendo na TV Mas é assim mesmo A vida triste Olha, a casinha misteriosa Castelinho grotesco do cão Quase me encurralou O viado Desgraçado Cânico é muito laser Vai se lascar pra lá O personagem ficou muito escroto Esse cara é muito forte Ele falou Vai levar vários Explosivos das horas Oh guys CRC Tomina saia E esmachadada Seninha Takizawa Takizawa Lembrei o nome dele Hinami-chan Aqui ela já está crescida No RE O tempo passa E ela cresce um pouco Massacrou Eita lasqueira Muito maligno este Ah, batalha não acabou Invoquei o cão Sinta mais Eita porra Toma desgraçado Suas mães é puta Jogo de prostituta Jogo de prostituta Jogo de prostituta E ele fica debatendo E ele fica debatendo Com essas personalidades O anime inteiro E é muito bizarro E aí E aí Tudo bom E aí Estou me lembrando de pensar. Eu... Ka Neki-kem... Eu... Não, não... understood. Eu fico entendido. É um alemão. Eu estou me lemos. Tá, caralho Chega Muita gemensão, muita gritação Harima O Deus da Morte Vish Ela foi presa Yotsume O apelido dela é Yotsume É porque na... Eu acho que... É porque Yotsume, se a gente for... Yotsume pode ser uma contagem pra quatro, né? E Me é olho Então se você reparar na Kagune dela É dividida em quatro partes Cada ponto da Kagune tem um desenho de um olho, né? Então talvez seja isso mesmo Ela vai ser presa na cóclea Até aguardar o julgamento Aqui tá vendo, ó Na missão principal a gente Termina a missão da Limpa Leilão Mata os Ghouls Só que não mostra a quebra-nozes Por quê? Porque isso faz parte de uma missão secundária Que nós vamos ter que fazer Porque eu quero mostrar ela pra vocês Porque é outra parte importante do anime, né? E aí tem várias premiações também Tem uma festinha de premiação lá Muito maléfico isso daí Muito grotesco essa missão Vamos ver aqui a missão secundária Deixa eu ver... É... Vamos ter que fazer essa missão maléfica aqui A gente vai jogar com Shirazu Que eu amo muito E a Saiko-chan O apelido dela é quebra-nozes Porque ela gosta de quebrar O testículo dos caras e comer Isso mesmo Muito maligno Muito hentai Ai, meu Deus Saiko odeia trabalhar Vamos jogar com Shirazu-chan Muito da Zoran Que eu amo tanto Olha o cabelinho dele Engraçado Os dentes Aí sabe A roupa dele é muito suprema Vamos dar a Saiko-chan Olha a esquivação dele é assim, ó Eu não gosto dessa esquivação Eu gosto mais do deslizamento Ele tem essa espada secreta suprema É bom arrecadar itens, né? Vai que nós precisamos usar Porque esses itens de tacar à distância Às vezes salva muito Parece uma garrafa de coca aquilo ali Vamos ver ele mais na escada Não tem mais nada O que que é isso? Oi, tinha uma coisa ali Nem vi Saiko-chan Muito bonitinha, né? Muito kawaizinha E espiando tudo Lá vem as véia E os véu Amidos Tomem espadada essas cachorras Deixa eu ver se pensar dele como que é Ah, já sei Ah, já sei A kaguni dele é tipo o kaku, né? Que é aquela que Deveria ser uma forma de asa Mas como é manipulada pelo Os humanos manipulam ela, né? Pra poder criar um novo tipo de ser humano Então foi manipulada Não tem o formato de asa Mas é incluído na categoria de ukaku Que fica nas costas e solta vários espetos É meio bizarra essa kaguni Ai meu Deus Uma malditinha Caralho, vou morrer aqui nessa bosta Quando ia matar a puta A desgraçada me matou Deixa eu ir com a saiko-chan Tome, putinha Tomou na banha Deixa eu matar esses bois Que estão me atrapalhando Que eu odeio esses viados Odeio esses viados Que fica atirando Solte-me Rabinho do cão Tá porra, me deu uma rasteira pelo rabo Sinta a dor Morreu na hora, sumiu Bosta Já estou a morrer Caralho Me salva aqui, menina Ufa Arigato Essa vagabunda não morre não, prostituta Desgraçada safada Boi chato me atrapalhando aqui Sobrou um velho Veio a carne seira Tome na bailamento, velho Caralho Esse velho é forte Ué, minha espada que é muito fraca Aqui tem as kaguni, né Que falei que isso aqui é kaguni Não, é espeto E a quebra nozes é uma mulher que consegue destacar as kaguni dela E é muito maligna a estratégia dela Trouxe Ah, deu anai Essas não dá pra quebrar Quando dá pra quebrar Aparece uma barrinha de energia na kaguni, né Eu acho que é pra cá Talvez Uma baleinha Tome trouxa Sentiu Esbagaçamento Sinta Sinta Sofra Rebole Sempre tem que ter uma baleia massacradeira, né Não, voei de nuca, porra Morri Nossa, que sorte Trouxe Trouxe Sinta Sinta no coração Esfatiamento Até que esse kaguni tá forte, hein Que das horas Morreu Arigato Seko-chan Vamos embora Que hora é agora Vixe, tem que quebrar aquilo ali E bom Que isso aqui é infinito, né Porque como faz parte do corpo dele Nós temos tiro infinito Trouxe Cuidado com as câmeras malignas Olha só Um boizinho estiloso Tome Especial Supremo Choveu farinha Nossa, que satânica isso aqui, hein Tá desgrama Estou muito massacrador É sábado da risada, hein Olha, arrecadei várias grãs Voando tudo Voação Meu Deus do céu Estou em choque Ai, já vamos ter que encerrar aqui Né, então pessoal Muito obrigado por ter assistido Espero que tenham gostado Um abraço para todo mundo E Fui embora E chega E tchau Não esqueça de ver O canal do pessoal Todas horas Tchau 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 Tchau